e aí pessoal conversar hoje aqui no canal aleatório youtube já se inscreva aí deixe lá aqui para ajudar o canal pessoal aqui um de vocês aqui dentro do rio aqui ó subindo aqui essas corredeirinha aqui ó o rio também vazio mas quanta chance aqui ó fica uma zoeira doida aí vocês podem ver aí ó vou estar subindo ali tem riba ali para passar vocês ali dentro da água aí ó a água está gelada o tempo está quente mas a água está gelada vocês viram aí ó o céu azul não tem uma nuvem eu aqui dentro do rio aqui tanto vocês aqui ó a água alvinha limpinha água sem sujeira eu tenho que tomar um pouco de cuidado aqui do carro e as pedras aqui escorrega bastante olha o que vocês vêm aí ó dentro da corredeira do rio aí ó vocês vêm aí que bonita reflexo do sol aí ó e o tempo azul é bom para tomar um banho aqui quem mora no nordeste sabe como é bom né olha aí para vocês vêm aí ó riqueza você passa aqui nas nas águas assim né bastante água aí você passa aqui na na seco você talvez só o mato seco né você não vê assim água no rio né só vê a areia seca aí agora o tempo assim é bom eu voltei ali em rio para mostrar para vocês ali um pouco porque subir o rio a rio assim é meio difícil é meio puxado a água tem a força nessa escorredeira aqui ó e as pedras vêm escorregantes é perigoso cair dentro da água como é que vocês vêm aí ó um pé de pau ali caiu ó o rio botou a cheira e roubou ele dentro do rio aí ó aqui já é uma uma curva no rio aqui que faz daqui para a rio já não tem mais pedra assim como é que vocês vêm aí aqui já é ó já vai pegando tipo uma areia aí para vocês vêm aí ó o rio lá tem bem pouca água esses dias atrás não não choveu aí o rio vai secando né aqui sim então tá até mais escuro assim ó tá meio fundo para ali aí para vocês vêm aí ó de quanto a chuveira eu nunca passei aqui depois que o rio botou uma cheia olha a areia lavada para fazer um reboco de casa essas coisas aí é bom aí para vocês vêm aí ó vou ficar até aqui pessoal com esse vídeo aqui e se não fica grande o vídeo né aí é ruim para você está assistindo sobe para a riba aí ó ele quebrou um bocado de pé de pau e botou uma cheia e desce aí ó é para vocês vêm que paisagem céu azul na hora de tomar um banhozinho isso aqui é muito bom é isso aí pessoal ficando aqui com esse vídeo espero que vocês tenham gostado aí já se inscreva no canal aí deixe seu like aí para ajudar o canal vou ficar aqui com esse vídeo e até o próximo vídeo viu pessoal falou